Vamos lá né, continuar aqui com quase esse... Você ouviu o cara, move! Vamos lá! Por isso que ele tirou até bravo aqui mano. Tá, deixa eu pegar uns caras ali em cima. Tem um cara aqui, mano, vai dar muito tiro aqui velho. É assim. Eu planejei isso tudo pra fazer essa cagada velho. Maldito quase caras. Parou de tapa velho. Parou de tapa velho. Caraca velho. Que isso, que isso cara. É difícil tá velho, essa parte aqui mano. Põe a pressão, marinas. As forças de KPA estão retratando na vália. Estamos atrasando toda a linha. Você ouviu o cara, move! Move, vamos lá! Tem uns caras aqui de cima que estão quebrando minha play velho. Isso, eita! Tem uns caras aqui velho. Tem uns caras aqui velho. Tem uns caras aqui velho. Vamosllenha. Tá, porra! Vem! Vem! Tem quem está aqui. Vem! Não é isso? Não foi aqui que meu game crashou, velho. É isso? Vem, Deus! Vem! Fomos onde você está! Fui aqui que meu game crashou, velho. Aqui, ó. Ele não vai pegar o tank, não, né? Meu Deus, meu Deus, eu me matei, velho De novo, mano Que isso? Onde eu voltei, cara Então é isso aí, velho Calma aí Vai virar a dona Opa, minha casa, minha casa, velho, minha casa O cara destruiu minha casa, todo dia, velho Pra que, mano, pra que, velho Mentira, mano, mentira Isso aqui não tem cabimento, velho Os caras tão vendo, velho Não tá funcionando a invisibilidade Paralisa ela, velho E paralisa a invisibilidade porque não tá adiantando Peguei, mano, peguei, não adianta, não vem até na hora Vem, velho Volto com o cara aqui, velho Vem, vamos, vamos, vamos Essa lenda tá fazendo aqui, fala pra mim E aí, ó Eu estou no tanque, ó. Eita, eita. Bom trabalho, nomad. Continue movendo e procurando mais hostiles. Vem aqui agora, né? Eu me sinto na obrigação de fazer aquela missãozinha secundária ali, pô. Incessa aí, rapaziada. Eu não tinha visto essa missão secundária aqui, mano. Eu vou fazer, velho. Parece que não, né? Parece que é coisa simples, pô. Fácil pra gente. Nossa, já me viram, né? As lendas vêm de muito longe, velho. Energia crítica. Ó, tchau. Parque que tá chegando em mim, né? Sim Não, velho, isso não é pilão, velho Olha lá Ah, deu tempo aí, velho Porra aí, porra aí esse negócio aqui, vai Finalmente Beleza, bora Energia crítica Pro próximo agora Tô na doida mesmo, vambora Nossa, tá shake tank aqui, velho, não tinha esquecido, mano Aí fudeu, velho Bom fia que dá, velho Corre pro próximo, velho Tá bobeando ali nada Tá louco é, rapaz, tá louco é Olha essas coisas voando aqui Explodiu lá atrás Coop, engaged Coop, engaged Energy critical Onde está? Apeza para o mine, Nomad! Apeza! 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 Então vamos para nós! Nós podemos enviar nossos filhos! Apeza! Apeza! Cloak, engajado! Energia crítica! Não dá para passar aqui porque tem mina, né? Não dá para passar aqui porque tem mina, né? A mina dá uma pesada para passar aqui, velho. Só para dar a volta, né? Não dá para passar aqui. Não dá para passar aqui. Ah, tá. Achei que era para mim, velho. Achei que eu ia vir inimigo aqui, mano. Amigo, amigo, velho. Está tranquilo. Agora nós vamos indo para o lugar, né? Ida, comando. Esse é a Vulture 64. Nós estamos na sua localização. Espere para a município. Próximo. Capi, 64. Nomad! Intercepta a cargó, e pegajá-se uma garrafa. Capi, Major. Muito apreciado. A Vulture 12, começando. Vai dar um padrão para dar apoiozamento. Próximo. Ok, mano. Está ok aqui, ó. Para a direita ali. O que que é? Secundário. Obtenha o fuzil Gauss. Esse poderoso fuzil faz parte de uma entrega de material de guerra. Vou pegar ele, hein? Vou pegar esse fuzil ali, velho. Ele fica atravessando a lagoa aqui, mano. Vai ser rápido. Nada demorado para a gente, não. Podia ir de helicóptero, né? Helicóptero não, né? Só nave atirando aí, ó. Já era, mano. Aliado nosso aí, ó. Se eu tivesse feito isso aqui antes, pô, teria sido bem mais fácil. Agora eu fiz tudo ao contrário, velho. Eu rushei lá no objetivo principal. Depois eu voltei para mexer com esse secundário. Fiz tudo invertido aqui, mano. Tá aqui mesmo, velho? Mano, já pousou, né? Era, era, era ela que tava voando? É isso aqui, cara? Tá me ferrando, é sério? Vou dar uma... Lanterna não. Vou lanterna assim. Ah, pega a lanterna aí, velho. Não, no letra a gente... Luneta a gente precisa não, mira reflex. Pera, mira reflex aí, ó. Ah, mira bem desfocada, mas tá bom. Tem a luneta de assalto aqui que eu posso pegar uma hora ou outra. Vou pegar a luneta reflex. Mira reflex aqui mesmo. Vou pegar... Mira laser... Não, mira... Lanterninha, né? Lanterninha é melhor, velho. Não vou falar nada, velho. Esse é cada balaço que os caras vão tomar aqui, velho. É, meu fluxo de precisão aí, infelizmente, eu tive que abrir mão dele, né? Aí, ó. Já fiz tudo que era de secundária. Não tenho mais secundária pra fazer, velho. Tem uns inimigos ali, o outro correndo, mas dá pra gente dar uma ignorada neles, velho. O cara aqui é nossa, pô. Vai, eu tô indo! Eu não gosto de passar aqui, velho. Tem muita mina, velho. Ele está fora lá! Pegue-se! Cuidado! Os caras foram aqui, velho. Toma aí, meu filho. Ele não deixa eu, velho. Pegue-se! Ele vai matar! Está chegando! Espera com as minas, velho. Está saindo correndo, filho. É difícil vir. O marido, o marido está se separado. Você tem que pegar os movimentos de terra aqui, desde a harbor, antes de você avançar. Cabe-se, filho. Você está em seu próprio, até que não seja indicado. Entendido. Nossa, velho. Ele acorda um bicho aí, velho. Ele acorda um bicho aí, hein. Mano, deixei o chão ali, velho. Caraca, velho. Vou despertar. Dica. Atire nos tanques de combustível e de veículos para destruí-los rapidamente. Tem essa, é? Caraca, tanque de combustível dos veículos, velho. Até agora eu não tentei isso, não. Nem reparei se tinha, velho. Tremores. Entendendo os tremores. É a nave, pô. A nave vai enviar o apoio. Não tem palavra do Opcom sobre o local do General Kiong. Eu estou enviando as coordenadas de um ofício de administração dentro do KPA. Infiltrate e cheque para a intel. Find out where they're holding the hostages. Nossa, velho. Está piorando, hein, velho. A nave está só secundária. Infiltre-se no escritório e obter informações. Eu vou... Essas informações aqui, velho. Assim, tudo o que for secundário para fazer, eu vou fazer, velho. Independente se for fácil ou difícil, eu vou fazer, velho. Só para avisar que eu estou na área, velho. Clube, engajado. Emissão de privilégio. Vocês viram isso? Está roubando, velho. Está roubando, velho. Clube, engajado. Estava invisível, velho. Ajudou a bala em mim, velho. Cara, ah, eu não posso trocar de arma, mano. Eu não tinha sacado isso, não, velho. Nomad, você me lê? Esse suporte de ar, eu prometi a você, está em contato até que nós pudermos segurar uma zona de descanso. Nós identificamos uma área adequada perto da refineria. Eu estou transmitindo as coordenadas agora. Segure o LZ e nós vamos enviar o suporte. Está pegando, velho. Isso. Fora, velho. Não precisa de diversão. Credo. E que eu... Olha o carrega. Você pode ver isso. Oh. Inscreva-se! Só a mira aqui pra mim já basta Agora eu mudo aqui Tira a Tira essa lanterna, velho É a lanterna que tá me atrapalhando Eu vou ver quem que tá tirando ali sem parar Antes de continuar Ah, é o local onde a bala cai Paradinha É o local onde a bala cai É o tanque, velho Aí fodeu, velho Qual a chance de isso acontecer, velho? Qual a chance de isso acontecer, velho? Caraca, a caixa nem empurrou, velho Caraca, velho Ah, ele explodiu o barril? Ah, velho Destruí esse tanque, velho Peraí Pegar uma arma pra destruir o tanque aqui Chega, né, velho? Chega, né, velho? Chega, né, dessa farra, velho? E aí? Tá fazendo o que aqui dentro da minha casa? Fala pra mim, velho Se eu entrei aqui, ela é minha, porra Fala daqui, velho Beleza que eu achei aqui, ó Caraca, a caixa nem empurra Estou procurando o que aqui dentro da minha casa? Sacanagem, velho Tá venhando de minha resistência, velho Mano, eu tô cercado, velho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bora, velho Calma, rapaziada, calma Eles tão vendo coisa Só atira, velho Mas como pegou, cara? Agora Cadê? Tem um engraçadinho aqui, não tem? Olha o maluco, não tá? Que isso? Caraca, eu mirei na cabeça Na cabeça, não, mirei no ombro Não pegou, não, mano Não gostei dessa arma, não, velho Vou trocar quando eu puder, mano Se eu trocar, eu vou trocar, mano Ah, para, velho Que arma ruim, mano No outro camarada ali foi a mesma coisa Dei vários tiros Não pegava, velho E a mira tava certinho em cima dele, velho É uma mentirada, velho Vou trocar porque ela vai acabar me matando ainda, velho Eu estou aproximando o truqueiro Nossa, muita gente aqui, velho Muita gente aqui, mano Muita gente aqui, mano Oh, puta Ó, o mesmo noturno não presta, velho Caraca, tem dois caras aqui, velho E aí Ai, ai, ai Vocês pegaram pesado, velho O que que houve? Não, fala pra mim o que que aconteceu, velho Eu estou aproximando o truqueiro Eu não estou entendendo essa arma, velho É tudo que nós temos, filho Segure a área e eu vou enviar meus pães Cara, é uma doze Você não consegue usar esse troço, velho Ela é uma arma sem condições de usar, velho Sinceramente Não dá, mano Silenciador Beleza Vamos com essa arma aqui, velho Ali não era pra ter morrido nem a prova, velho Ele está aqui, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo Estou te vendo, porra Olha aí, velho Não vai atirar em mim, não é Ou vai atirar em mim ou vai atirar em tu, velho Só tem que me atirar em tu, um Show vai atirar em mim, não é , eu não sei, velho Hum, eu vou atirar em mim fleira É todo mundo Mano, mano, mano. Calma aí, velho. Calma aí. Isso aqui já foi demais, mano. Passou dos limites, velho. Agora já mexeu pro pessoal, velho. Ele já foi demais, pô. Aquilo ali foi demais, velho. Correu por uns merdinhas desse daqui, mano. Ele já pegou, velho. Ai, que porra é essa, velho? O que esse cara tá usando, mano? É uma minigam, pô? Caraca, que arma é essa, velho? O que ele tá usando ali, velho? Eu vou catar aquilo, mano. Papelão do caramba, velho. Ah, minigam, velho. Bicho, apelão, mano. Ah, que bicho apelão, velho. De minigam, mano. Caraca, eu falei zoando, velho. Não sabia que era minigam, mano. Nossa, eu lembrei dessa fase agora, velho. O cenário, né? Eu lembrei um pouco do cenário. Bem pouco, velho. Mas eu tô muito mal pra lembrar de alguns jogos, velho. É lá em cima. Gostei da minigam, velho. Muito forte, velho. Muita munição também. O que eu tenho que fazer aqui? Tome a zona de pouso? Que zona de pouso, velho? Eu tomei já, né? Elimine os inimigos. Eu eliminei inimigo pra caramba aqui, velho. Mais nada, não. Será que é aqui pra cima mesmo? Tentar, né? Não custa nada. Aí, tem umas pedras caindo ali ainda, hein? Eu não vou morrer com essa queda, velho. E aí? Não é aqui não, hein? Maximum armor. Ué, é aqui, velho? Zona de pouso. Defense tá ali do outro lado. Defense nem dá pra ir lá, velho. Tem uma montanha aqui do meio à frente. É, tá mostrando um bocado de inimigo no mapa, mas... Caído já, na verdade, né? Tem como entrar aqui dentro, será, velho? Guardar essa arma, velho. Tem como... Me ferrando, velho. Ah, só vou dar uma explorada aqui mesmo, porque... Não é mais o que eu fazer aqui, velho. Será que tem algum soldado que fugiu, cara? Sei lá, né? Acho que era pra ter acontecido alguma coisa, mas não aconteceu nada, velho. Vou pegar esse carro e dar uma volta. Vai cá não tem nada, né? Não, velho, velho, velho. Não tem nada, velho. Não, velho, 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 E aí E aí E aí E aí e falou para eliminar os inimigos na área a nave poder pousar velho eliminei já velho e esquece que tem o barulho de alguém atirar velho eu não sei velho não tem mais nada aqui não é? Zona de pouso, não tem mais nada aqui não velho tem mais nada aqui velho agora vai ter um C4 aqui velho olha aqui né primeiro lugar para pousar aqui rapaz, tá de onda cara bugou a missão velho, não to acreditando velho é iniciar a ponto de controle é mole é cada uma né velho é mole é cada uma né velho é tudo que temos sonho, segure a área e eu vou enviar minhas pernas é mole, na verdade não vão ver é mole, é mole, não vai é mole é mole, é mole que se iliça? é mole, isso é mole é ruim, você tem mais um a pode Mendo! Mendo! No! Engaged! No! Engaged! No! No! Nomad! Clear out those hostiles! Air support is inbound! Engaged! What the hell? What the hell? What the hell? He died! He died! He died! He died! Calm down! Man! Jesus! God damn! Não é possível! Não está completando! Vou pegar esse carro e vou descer lá embaixo E o caramba Começaram a se movimentar Eita, eita A gente acha que tem que liberar essa área aqui embaixo ainda Eu acho Uma leve desconfiança Tem que liberar essa área ali A gente acha que tem que liberar essa área aqui embaixo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Secure the area, and I'll send in my birds. What the hell? Over there! I'll send in my birds. And I'll send in my birds. What the hell? I'll send in my birds. It's a very small fish. I'll send in my birds. I'll send in my birds. It's a very small fish. Ele vê, né? Ok? Pelo, engaged! Pelo, engaged! E aí E aí Eu dei meus inimigos, eu eliminei velho já foi de novo já foi inimigo o cara já foi os inimigos de novo e nada a única dúvida que me fica agora em baixo será ele que é lá em baixo mas não faz sentido eu tô vendo já que eu vou lá vou dar clear naquilo tudo lá embaixo vai e vai ficar por isso velho e aí eu tô confiado virar de mim já virar de mim já e aí 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 então eu assisti ca liberal e aí 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 Tira minha lisa daqui. Já era, vamos usar ela. Tá de fumaça, velho. Já teve um caminhão que correu pra cá, velho. Olha lá embaixo, lá, ó. Pilantra. Mas tem um outro tank aqui, se não me engano, velho. Vamos lá. O que é isso? Eu vou ter que reiniciar, velho, vou ter que reiniciar, mano, iniciar a fase, porque não vai, mano, Sei lá que eu tenho que limpar aquela parte de baixo, não faz sentido, mano, caraca, velho, como é que pode, olha lá, olhando aqui tem até um cara em cima do telhado, mano, caraca, onde é que, porra, é só comigo mesmo, né, velho, aí, olha só, mano, de onde que eu voltei, cara, Caraca, mano, não é possível, não é possível, velho, não é possível, velho, vou ter que reiniciar ponto de controle, se ele vai voltar de lá ou daqui mesmo, é daqui mesmo, é só, caraca, velho, Nomad, você me lê? O aeroporto que eu prometi você é na holda para que possamos segurar a safe landing zone, nós temos identificado uma área suitable near a refineria, eu estou transmitindo as coordenadas agora, Segure o LZ e nós enviamos o apoio. Não há ainda nada de palavra do Opcom sobre General Keong's exacto local, eu estou transmitindo as coordenadas de um ad-in office dentro da KPA cam, infiltrate, check for intel. Find out where they're holding the hostages. Cluck, engaged. Check it out. Vou arrancar naquela outra área lá, velho. Tem por onde passar aqui. Não vai que dá, né? Energia crítica. Vamos lá! Estrela, estou dentro do office. Vê se você pode acessar a sua rede tática. Não, não. Escute. Não, tu não apertou isso, né, velho? Que porra é essa, velho? Do nada, do nada, velho. Só errei o botão X aqui, velho. Que porra é essa, velho. Está tudo bem, velho. Deixa de despedir. Estarei lá. Descrito. Estar primeiro mais. Estar agora. Estar agora. Estará aí. Estar agora! Pronto, né? Dá pra fazer rápido, né? Estou chegando ao Crescer. A área está caindo com o KPA. Você é certeza que quer chegar aqui? É tudo que temos, filho. Segure a área e eu vou enviar minhas cães. Caraca, velho. Ério, velho? A gente está tirando sem parar ainda. Tira essa lanterna, mano. Que isso, velho. Tem um tanque aqui, mano. Vou pegar essa minigun aqui, mano. Vou pegar um sniper ali. Caraca. Não me lembre de um tanque aqui antes, não, hein? É tudo que temos, filho. Segure a área e eu vou enviar minhas cães. É tudo que temos, filho. Segure a área e eu vou enviar minhas cães. Não me lembro de antes de ser tanque aqui não, hein? Tá bom, velho. Tá bom, velho. Eu adoro todo mundo, velho. Eu não adoro até o seu dia. Eu adoro o seu dia. A gente está correndo aqui. Você sabe que se você quer chegar? É tudo que temos, filho. Segure o meu campo e eu vou enviar minhas cães. Estou aqui, filho. Uma manta. Uma manta. Uma manta. Uma manta. Uma. 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 O que é que tem que serão? Ah, acertado eu, velho Quero pegar essa minigun aqui, velho Sai daqui, velho Quero aqui atrás, velho Eu boto a minigazinha pra né, pra que ela ajuda Foda-se, não tem um caminhão vindo aqui Valeu pelo caminhão, velho Nossa porra, velho Não é isso, velho, é muita bala Não dá conta não, velho Sai correndo aqui, velho Ah, nem ferrando que eu tomei um tiro de sniper, velho Caraca, nem é possível mandar Simplesmente não estou acreditando nisso, velho Tem uma missão explosiva aí? Do diário, quer dizer? Tem nada né, não peguei dessa luz Tchau 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 Tá bom, velho Tá bom, velho Tem outra aqui, velho A galera aqui, velho A galera aqui, mano A cercana, velho Caraca velho, mano eu vou entrar aqui, eu vou conseguir velho, eu vou conseguir mano, já tinha conseguido né, mas bugou? Eu acho que vai dar mano, relaxa, tá tranquilo. A ideia aqui tinha que ser eu levar o tanque primeiro né, o tanque é muito tapelão velho. O tanque daí tá de sniper também né. Olha o tanto de gente que tem ali velho, vai se lascar velho, que que é isso mano, pera aí velho, pera aí velho, não, 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 agora já pegou o pessoal velho, agora já pegou o pessoal velho, agora eu vou, pegado. Uma seressa aqui velho. Ele primeiro, pronto fui menos um já hein, menos um velho. Olha o tanto de gente lá em cima velho. Será que foi, será que foi? Já foi também, morreu. O que é esse negócio daqui velho? Caraca, tem um cara de minigun ali velho, pera aí, pera aí, esconde, esconde. Dá uma volta aqui, tem um caminhão chegando nessa. Vai fora velho, vai fora velho, hoje não, chega velho. E aqui agora eu tô, tô aqui do jeito velho, tô pegando já mano. O cara aqui ó. Ah, invisível né. Pô, acabou pra ele né. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Só sabe eles que eu tô aqui já ó. Aqui dentro, aqui dentro. Tá ele ali ó. Tá me vendo? A invisível corre velho. Vambora, tá safe. Agora a munição aqui ó. Vamos lá. Vamos lá porna. Tá seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em cima né Pinot? Tô achando que tá nas minhas costas velho E aí porra foi viado foi finalmente finalmente a moral na moral que é bugado velho é só no gira e no gira tinha bugado velho coisa coisa agora para tudo a peraí eu tô usando e ele tá tirando de mim agora velho Ah não é ele não é outra pessoa velho o que é isso é ele sim velho Ah inimigo velho inimigo Ele tinha acabado já velho o cara tá aqui ainda tem mais coisa velho que isso cara Mano eu não vou falar nada velho eu não vou falar nada olha olha eu morri mano com licença né Olha a forma ridícula que eu morri velho Ah para velho para mano brota aqui agora para tu ver Tá boa filhão cabo 1 8 é o Vulture 3 6 com a chegada de Z é clare da noite Pronto Corte o avião cai em cima da minha cabeça Ele matava ele Corte o avião cai em cima da minha cabeça Corte o avião cai em cima da minha cabeça A atividade do avião é uma lenda que tá aqui atirando ainda É o que é o 3 6 com o avião na terra Vai para o padrão de hold Pronto Eu preciso que você pegue a linha fronte Vá dentro do complexo de minigunha e encontre o General Kiong. Os meus garotos vão segurar o perimetro do conflito. Teremos uma vtol na hora de extracção depois que vocês encontram os hostages. Boa sorte, filho! Escute, meninos! Nós vamos entrar e guardar esse perimetro! Posições de defesa! Vamos, vamos! Você é um um-man-army, Nomad! Vamos pegar eles aqui! Olha lá, senhor! Já chegou a hora, velho! A revolta dos humildes! Que legal, vai cantar, tá? Só observa! Ih! Ah, acabou minhas balas da... Incendiária! Ai, ai! Esse aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho um acessório... Lança-granadas? Como é que eu uso ele? Legal, né? Não sei como é que eu uso lança-granadas, não, né? O acessório aqui é do lança-granadas, mas como é que usa? Né? É outro assunto, velho. O que é que o acessório tático faz, velho? Vem, vem até conquista na Steam, dependendo das coisas que eu pego aqui, mas eu não... Como é que minhas armas caíram no chão, velho? Eu não entendi. Fiz nada pra elas caíram no chão. Elas caíram no chão? Vai, vira e mexe foi uma conquista na Steam de... Essas coisas aqui, velho. Esse acessório tático, eu não sei o que que, né? O que que faz, velho? Agora aqui... Tira. Vou ver... Vira laser? Não. Não sei se não, velho. Ok. Ah! Bom, é isso, velho. Ah! Até o próximo vídeo aí. Próximo vídeo a gente já vai embaixo ali e lida com aquela... Essa pedreira aqui. Destrói tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Infiltre-se no complexo de mineração. Entre no complexo de mineração e localize os reféns. É isso, mano. Fizemos muita coisa já, velho. Infelizmente, não... Né? Não foi tão bem porque... Bugou, né? Mas, pô, olha isso aqui, velho. Ah, o pai tá na visora. Tchau.